Um Homem Rico Falou com um sábio que deu-lhe um conselho Vá procurar até encontrar Um Homem Feliz, Contente e Cantando Peça a ele a sua camisa Que a felicidade você vai achar Buscou em seu meio, mas não encontrou O Homem que o sábio havia falado Mandou seu chofer seguir por estradas Sentindo-se triste e desanimado Era um dia quente e o sol castigava Pararam na sombra pra se refrescar Olhando pra serra virão trabalhando Um Caboclo Feliz, pois estava a cantar Subindo aonde o Caboclo cantava Para a sua camisa pedir Mas ao chegar perto é que vim que o pobre Não tinha camisa nem para vestir Tinha as costas queimadas de sol Rosto cansado banhado de suor Cantando mostrava que a felicidade Só é encontrada onde existe amor O ricaço vendo o quadro singelo Daquele Caboclo e a simplicidade O seu coração bateu forte em seu peito A felicidade ele tinha encontrado E na humildade de um simples caboclo Foi que o homem rico então compreendeu Que o gesto mais nobre do rico ou do pobre Em tudo na vida É dar graças a Deus O聖 выпusse em seu peito E na humildade de um simples caboclo Você esteve um � classificado E se convolva o convivência Ar那麼 grande E nãoEL down Então eu preciso De um futeu E a humildade de um velho Eặcus Pois o senhor E ouo E um tên E o outro E a humildade de um